Momento de poesia de Clare Rouver Silêncio Silêncio é tronco sem galho ou ramo Silêncio é sonho de quando amamos Silêncio é idade de um bem querer Silêncio é voz muda que falamos Pura vontade de ser prazer Silêncio é fel se amor não existe Silêncio é apenas um sonho triste Silêncio é um tempo a se suceder Silêncio é amor Se acerta o peito como esquecer Silêncio é heralto a qualquer hora Silêncio aquece que nos sóis de outra hora Silêncio cura a dor dos clamores Silêncio é lembrança de agora Oxigênio de outros amores Silêncio de Clare Rouver Silêncio é recitado por Manuel Jorge a partir de Portugal